Olá meus parceiros do YouTube, galera mais uma vez aqui na mata e dá uma esperadinha né e hoje vai ser no pé de uma saranduba ó a árvore aí galera ó ela é uma ave a casca dela é semia ficar com as 40 e aí como é que é ó e ele é nossa que é uma árvore na comprida ave nova e tá caindo para cá e os gai dela cai aí assim cai aqui assim e aí que é um baixão baixão geralmente essas árvores elas elas é na beira de baixão e a fruta meus amigos aí como é que é a fruta dela a frutinha dela aí ó desse jeito e ela é leitosa abriu aqui para vocês ela tem uma castanhinha e vai como é que é a castanha dela e ela é leitosa a castanha dela aí aqui ó e parece que movimento Zinho de Paca e o movimento Zinho aí ó e nesse tempo quase não faz muito mexido galera foi tá bem sequinho bicho passa aí como a gente tinha colocado uma câmera aqui esses dias para trás e fez imagem da Paca comendo aí mas aí tirou a câmera para botar em outra espera e aí eu não sei né como é que tá mas provavelmente tá comendo aí alguma Paca aí tá comendo aí hoje eu vou dar uma esperadinha botarzinho que eu vou mostrar como é que eu fiz um botar galera para não cortar muita vara cortei só duas horas duas horas eu botei ali e aqui embaixo botei só a cordinha mesmo marrei de um lado para o outro aqui ó para dar espaço para amarrar aqui fiz essa laçadinha aqui ó lá como é que ela fiz a laçadinha aqui boto o primeiro pé aqui o segundo já bota aqui já passa para cima ali galera ó simples você marra duas horas assim ó tá sozinho gente faz o nó de porco lá deixando duas pernas bota vara ali quando é sozinho eu faço um nó embaixo enfim as duas pernas da da vara ali e vou amarrar lá do outro lado quando termine de amarrar do outro lado lá bem amarrado aí eu volto aqui o carro de uma rede já tá ali esse equipamento tá ali dentro a mochila espingarda tá ali e embora que tá aqui já é falta 10 minutos para as 6 horas para as 18 horas que tá quietinho quando tiver lá em cima vou mostrar direitinho os equipamentos para os parceiros aproveitar e mandar um abraço para o meu meu amigo carlos carlinhos tá sempre com nós aí ó e mais a galera aí que que nos acompanha graças a Deus canal tá crescendo bastante e logo logo a gente vai tá fazendo uma lista assim mandar um um salve para os parceiros para os parceiros aqui pediu mas vamos que vá e aí meus amigos já estamos aqui na na rede e a ferramenta de hoje vai ser a 28 na cbc e eu tô sem laser galera tô sem laser mas deu problema aí aí estamos esperando aguardando o outro chegar outro laser que a gente comprou espainete zão e visão noturno espainete sempre trago uma pitozinho para subir uma azul lona esse lado de cá não tem mas sempre tá na mochila aí eu deixo lanterna de infravermelho essa aqui é isso aí ó a terninha de infravermelho lanterna também é normal e os cartuchinho original de fábrica aí e sem balote sem nada chumim normal ter mesmo tá aí então bora se agasaiar aqui o rádio tá aqui atrás aqui deixa eu pegar o rádio o rádio tá aqui eu nem liguei ainda tem outro amigo tá na uma outra espera ali do outro lado ali na outra mata e o rádio que usa esse aí ó o rádiozinho aqui top top é só o filé o rádiozinho galera e já já eu vou ligar para dar um alô lá no parceiro se ele já tá no jeito lá já tá na na rede então bora ver se aparecer alguma coisa a gente vai tá mostrando para vocês galera vamos que vamos meus amigos a lua já saiu eu já tô arrumando meus trem para embora e até agora não pisou nada aqui não é a esperinha tá boa mas hoje não sei porque às vezes a lua saiu cedo né mas não pisou nada não tem uns uns 15 minutos descer uma buia lá assim ó lá longe assim uns 50 metros que eu escutei pisando desceu para um do rio é mas eu não sei o que que tá acontecendo não viu 28 zona tá chebado é ou eu mesmo que tô chebado e eu vou colocar os vídeos da câmera de trilha aí para vocês ver que a esperinha tá boa veio cutia veio paca os mutum veio por aí a anta pisou aqui com atitude também então a esperinha tá boa quem sabe outra oportunidade a gente volta aqui né mas a gente tá pensando de fazer uma aventurona top aí acompanha nós no canal que que nós vamos tá registrando na aventura nossa logo logo e eu vou ajeitar minhas coisas agora terminar de ajeitar e ir para casa né fazer o que não deu não deu mas só de passar uma um prazo na mata aí já é bom demais já valeu a pena o lugar aqui é mais perto de casa daqui a pouco a gente está em casa ali e aí outro dia a gente vai fazer uma aventurona mais tópico lá no matona mas matona maior lugarzão fechado então valeu meus parceiros fica aí com as imagens ainda da câmera de trilha valeu 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 e aí 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 E aí